Olá, lindeza! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Adreeline Nickhorn, sou a construtora de imagem e estilo, e aqui nesse canal você encontra muito conteúdo de moda e também provadores fashion. Hoje eu estou aqui na Riachuelo, vim conferir a nova coleção de outono e inverno, que está lindíssima, separei várias peças bem legais para compartilhar aqui com vocês. Vem conferir! E já quero começar o vídeo de hoje aqui compartilhando com vocês o meu look do dia, que vocês sempre me pedem e muitas vezes eu esqueço. Hoje eu lembrei, eu estou gravando hoje sexta-feira, esse vídeo vai ao ar no domingo. E, gente, confesso que eu já estou cansada. A semana está acabando e as energias vão se acabando também. Então, só pensei numa peça única hoje, que é esse vestido preto, que ele tem alguns detalhes especiais, como essa fenda, craute, ele tem uma ombreira aqui, então traz esse ar mais dramático na produção. E é uma roupa fácil, né? Combinei aqui acessórios statements para dar uma levada no look com facilidade. Esse brinco aqui, ele é da Renner, ele tem um mix de metal, do dourado com prata. É aquele brinco que faz à vista, né? Um pretinho básico, você coloca um brinco desse, já dá uma vida no look. E quero deixar avisado aqui para vocês também, aquele brinco, argola bold, da Renner, entrou no PP essa semana. Eu vou deixar o link dele aqui para vocês. Como eu tinha prometido para várias de vocês, combinei aqui com o bracelete. Esse bracelete é antigo meu, tá, gente? Por isso que eu não coloco o link para vocês. Esse, pessoal, ele é bem antigo. Esse vestido aqui é da Zara, mas ele também é de coleção passada. Eu acho que não tem mais. E nos pés eu coloquei esse meu tamanco, que tem a frente quadrada, tem esse salto geométrico. Ele é da Arezzo. Perfeito. Eu vou deixar o link para vocês, porque eu acho que houve reposição no site do Zezemol. Lembrando que lá no site do Zezemol a gente tem cupom de desconto, que é Zezecupon558, que te dá 10% off em todas as compras, inclusive nas novidades, que você não consegue esse desconto em loja física. Então aproveitem. Eu vou deixar o link do tamanco, mas deem uma olhadinha no site. Tem várias peças lindas. E já vamos começar o provador de hoje com o blazer. Lindíssimo. Olhem esse blazer, gente. Que lindo. Novidade aqui na loja. Ele é todo no xadrez bichy. Não sei se aí no vídeo está parecendo preto, mas ele é no off com um azul marinho. Um azul marinho bem profundo. Esse blazer está perfeito. Tanto a qualidade do tecido, como a modelagem. Como vocês podem ver, ele é estruturado. Tem ombreira. A lapela que está bem bonita. Ele também tem bolsos funcionais aqui na frente. Fechamento com botão único de acetato. Ele é mais alongado, a modelagem dele. Atrás ele não tem fenda, tá? Ele é reto. É aquele blazer mais retinho mesmo. Mas muito, muito sofisticado. E o xadrez bichy é sempre um clássico. Eu vi, inclusive, que a marca NV, eles lançaram uma família de bichy. No preto e no vermelho. Eles fizeram blazer, calças, blusas. A única diferença que eu acho é que o blazer deles tem uma diferença. Eu acho que é lisa aqui a lapela. Agora eu não tenho certeza. E um blazer deles é mais de mil reais. E esse daqui está com um preço super bom. Se você gosta dessa estética, ó. Esse está bem semelhante. Ele está custando R$ 2,79. Eu estou aqui vestindo o tamanho 40 e ficou perfeito pra mim. Ele é forrado. O forro dele é todo no azul marinho. E ele não chega a ser um crepe, tá? O tecido dele aqui de fora. É um tecido plano de algodão, mas com estrutura, com uma gramatura boa. A composição é 50% algodão e 50% foliéster. Então, uma ótima composição. Esse blazer aqui, ele não tem elastano, tá? Mas a modelagem dele está perfeita, impecável. Os acabamentos aqui de costuras também todos embutidos. A manga também é forrada. Perfeito. E quando eu bipei ele aqui no app, eu vi que tem um short saia que faz conjunto com ele também. Mais curtinho. Se você gosta desse molde do conjuntinho, vai ficar lindo. Como ele é um blazer estampado, fica bem bacana você colocar um tênis branco também com short saia. Eu acho que vai ficar bem legal. Ou um jeans aqui vai bem, uma alfaiataria como eu estou vestindo aqui. Eu coloquei essa calça clássica aqui da Riachuelo, que é aquele modelo bem semelhante ao da Zara, que tem as pregas embutidas aqui. Fechamento em zíper, gancho de alfaiataria. O bolso aqui é fechado, tá? Ela acompanha um cinto, como vocês podem ver, ela tem esse passante aqui. A minha aqui estava sem cinto, mas no app aparece que vem um cinto preto bem fininho, que você pode usar ou tirar ou usar sem. A minha está um pouco grande aqui, porque eu estou com o tamanho 42, tá? E ela tem um preço super bom essa calça, 159. E sempre tem de várias cores no site e no app da Riachuelo. Quero lembrá-las aqui também, que esses preços são os preços cheios de loja física. Mas a gente tem um cupom de desconto, que funciona tanto no site, como no aplicativo da Riachuelo, que te dá 10% off em todas as compras, acima de R$99. Ele só não funciona em itens já remarcados, com preço de saldo, tá? E tem que ser peças vendidas e entregues pela Riachuelo. Tem algumas lojas dentro do site da Riachuelo que vendem através deles. Nessas lojas o cupom não se aplica. Mas se aplica infantil, carters, Riachuelo Casa, também tem umas coisas lindas, meninas de Páscoa. Eu vou até fazer um tour para mostrar aqui para vocês no final do vídeo. Muito prato, taça diferente, sabe? Jogo americano, uma coisa mais linda que a outra, copos. Esses copos diferentes, bem Pinterest. Tem na Riachuelo Casa e o nosso cupom funciona em todas essas peças. Aproveitem. E aqui por baixo, eu combinei com uma blusa bem básica. Essa daqui, ela é um canelado bem fininho. Aquele detalhe que eu sempre falo para vocês, que fica mais elegante, sofisticado para usar, inclusive, como base. Essa daqui tem o decote V. Ela tem a manga curta e ela é mais slim, assim, mais justinha mesmo. Eu gostei muito da malha dessa blusa, porque ela é um canelado encorpado. Então, sabe? Dá aquela modelada no corpo. E tem um preço super bom, R$59. Eu estou aqui com o tamanho P e deu certinho para mim. Aqui na loja, eu só encontrei a azul marinho, mas no site tem a marrom e a preta dela também. Aquela peça básica, que vale a pena ter uma de cada cor no armário, para te ajudar aí nas suas composições. Mas de longe aqui, para vocês verem o look completo. E com certeza, já começamos o provador de hoje com o pé direito, com o primeiro look super aprovado. Gente, eu não vou resistir esse blazer. E agora, aquele look com jeans, que vocês amam. Um jeans e uma camisa branca, mas nada óbvias as duas peças. Olha que linda essa camisa, gente. Ela é toda no viscolinho, tá? Ela tem essa modelagem mais quadrada, também um pouquinho mais curta. É uma camisa branca mais moderna, um pouco mais dramática, até por conta dessas linhas retas. Os bolsos maiores, os botões também são um pouco maiores. Mas é no mesmo tom da peça. O botão, como vocês podem ver, é em acetato, com uma qualidade bem bonita. A gola tá estruturada. Tem o detalhe aqui, pês-pontado, na gola. Ela não tem forro, tá? Então, ela tem uma leve transparência, por ser viscolinho, né? Tem essa pegada mais natural, mais rústica. Tem a cava deslocada, que como vocês podem ver, atrás ela é básica. Eu estou aqui com o tamanho P e ficou ótima pra mim, ó. Não ficou repuxando o botão, por conta que ela tem essa modelagem mais over, mais quadrada. O valor dela está R$159, e como eu mencionei, eu estou aqui com o tamanho P e deu certinho pra mim. Aqui na loja tinha, igual a ela, também na versão preta. Se eu achar aqui no site, eu vou deixar o link da branca e da preta pra vocês aqui na descrição do vídeo. E fixado também no primeiro comentário, escrito assim, links aqui com uma plaquinha de atenção, pra ficar bem fácil de vocês verem onde que está esse comentário. É só clicar em ler mais, que vai aparecer ali todos os links pra vocês dessas peças e de todas que eu mostrar aqui pra vocês, que já estiverem disponíveis no site. É só você clicar, já será direcionado. E combinei com essa calça jeans, gente, que está um escândalo de linda. É uma modelagem mon jeans, tá? Que vai afunilando ali no tornozelo. O jeans é 100% algodão, tem uma gramatura boa, de jeans bom. O tom dela também tá muito bonito, que é um azul médio. A cintura dela é intermediária, tá? Não é uma cintura muito alta, ó. Ficou um pouquinho abaixo do meu umbigo. Mas é a altura de cintura que eu mais gosto. É aquela altura de cintura que disfarça a pochete. Se for muito alta, a calça acaba marcando aqui um pouco. Então, eu prefiro mesmo essa altura de cintura. Eu estou aqui com o tamanho 40 dessa calça, e ela ficou um pouco solta pra mim aqui na cintura. Mas eu nem faria ajuste, eu acho que não tem necessidade. A 38, com certeza, ficaria muito justa aqui no quadril. Uma modelagem que eu não gosto. Eu gosto que fique mais confortável aqui nessa região. O comprimento dela também está ótimo para as altas. Lembrando que eu tenho 1,70 de altura. Não ficou curta. Tem um bolso grande aqui atrás. Olha que bonito o bolso. Vestiu muito bem essa calça. Eu achei ela perfeita. E tem um preço super bom. R$ 159, por ter essas aplicações de pérolas. Eu acho que o custo-benefício está ótimo. Deixa eu mostrar mais de pertinho pra vocês o detalhe das pérolas. Olha que delicadeza. Essa é uma pérola maior e duas menores. Olha que lindo. Todas espalhadas aqui na parte da frente da calça. A trás não tem. Pra quem gosta de elementos do estilo romântico, clássico, as pérolas super se enquadram. E é uma forma de você usar um jeans de uma maneira também mais refinada, mais sofisticada com esses detalhes de pérolas. Eu usaria com certeza essa calça até com um tênis e uma camiseta branca. Eu acho que ficaria bem bacana. Uma sadália de tiras, um escarpão, até colorida que ficaria legal. Eu só não usaria com esse calçado que eu tô. Acho que não tem nada a ver. Tá muito pesado, muito dramático pra calça que tá mais delicada e mais fina. E aí, gostaram? Deixa pra mim aqui nos comentários. Eu amei as duas peças. Com certeza super aprovadas. E antes de continuar o vídeo e mostrar essa peça aqui, que é um verdadeiro achado, já quero saber, você lindeza que está aqui assistindo esse vídeo do canal, se você ainda não é inscrita, clica aqui do lado, se inscreve, é rápido, fácil. E me dá uma força enorme. A maioria das pessoas que assistem os vídeos aqui não são inscritas, gente. É muito rápido, não te custa nada. E ajuda muito a gente que tá aqui criando conteúdo pra vocês. Se você gostou desse vídeo, gosta desse tipo de vídeo e quer ver mais por aqui, não esquece de deixar o seu like aqui também pra fortalecer o nosso trabalho. Assim a plataforma entende que é um conteúdo legal, entrega pra mais pessoas. Ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo que sai aqui no canal. E me siga também lá pelo Instagram, arroba adrielymikhorne. Por lá passam outros conteúdos. A gente também consegue conversar um pouquinho mais de perto através do direct. Espero por lá também, viu? E o achado que eu falei pra vocês é essa blusa, gente. Olha que linda esta blusa. E esse modelo de blusa tá muito em alta. Que é essa blusa ombro a ombro com essa vira, sabe? Aqui por baixo ela tem a manga curta. E essa vira fica sobreposta aqui nos braços, né? Valorizando bastante essa região dos ombros, dessa boneteira. É um decote que é muito feminino, sensual e ele é confortável. Como vocês podem ver, eu estou mexendo o braço aqui e a blusa não sobe. Ela tá com uma modelagem bem boa. E ela tá com preço, gente, surreal. Ela está custando R$69, eu estou aqui com tamanho P. Essa blusa tem vários modelos nesse estilo na Zara e você encontra por lá por R$199. Então eu acho que essa daqui é um verdadeiro achado. Está valendo super a pena. Um preço bem justo. É um canelado, tá? É uma malha canelada bem fina. Só que ela é estruturada. Por exemplo, aqui em cima ela é dupla. Então ela fica estruturada, sabe? Tem aquela cara de peça boa. Mesmo o preço sendo barato. Ela não diz que tem esse preço. Só que na parte do corpo a malha é uma camada só, né? Não é dupla, igual aqui no decote. Mas é a mesma malha. Bem fininha, delicada, sofisticada. O comprimento dela é bem aqui na altura do coso da calça. Aqui na loja só tinha preta. Eu bipei ela aqui no site também. Só tinha preta. Acho que por enquanto não tem outras cores. Mas eu vou deixar o link pra vocês na descrição. Eu vou deixar o link pra vocês no primeiro comentário. E por que do preço dela ser mais em conta? A composição dela é 90% poliéster. Ela não tem altura de viscose, tá? Mas é um poliéster de qualidade. Não tem aparência daquele poliéster de baixa qualidade, tá? E 10% de elastano pra ela ter esse movimento da malha canelada. E se ajustar melhor ao corpo. Com certeza essa peça está super aprovada. E eu já quero uma pra mim também. Socorro! Esse look é pras lindezas que gostam de um vestido mais ajustado. Até nos últimos provadores eu mostrei alguns canelados. Vocês amaram. Esse daqui está maravilhoso também. Ele é estampado. Mas é uma estampa de baixo contraste. Como vocês podem ver. De azul marinho com preto. Então é uma estampa que fica mais discreta. É uma estampa de cobra. Ele é de tricô. Mas ele não é canelado. Olha que demais. Eu amei. É como se fosse aquela blusa no tricô modal, sabe? Ele não tem canelado. Então fica só o detalhe da estampa. Não tem uma briga de texturas. Por exemplo, a estampa e mais o canelado. Eu gostei muito, muito desse detalhe. E ele tem um toque muito gostoso no corpo. Porque ele tem viscose e poliamida na composição. Com um pouquinho de poliéster também. Que deixa a peça mais durável. Composição maravilhosa. Ele tem a gola levemente alta. Aqui bem confortável. Não aperta. Não é pinicante. É cavado. Mas você pode fazer aqui sobreposição também. Se o dia tiver mais frio. Colocar uma blusa mais ajustada. Aqui por baixo também vai ficar bem legal. De manga comprida. Ou colocar um casaco por cima. Uma jaqueta de couro. Um blazer preto. Azul marinho. Colocar um cinto por cima do blazer. Vai ficar lindo também. Sensacional. Ele tem fenda aqui na parte de trás. Na frente é liso. E o comprimento é mídia tradicional nesse vestido. Uma delícia no corpo, gente. Muito, muito confortável mesmo. Se você gosta desse estilo de vestido. Pode apostar. Que eu tenho certeza que você vai amar. Não vai querer tirar ele do corpo. Porque é muito confortável. Eu estou aqui com o tamanho M. E achei que ficou ótimo. Ele ficou ajustado. Mas não ficou extremamente colado. Que fica mais confortável. Fica mais elegante também. E ele está custando R$ 1,99. Achei o preço super bom. Eu gostei aqui com o calçado que eu estou hoje. Mas se você quisesse usar no dia mais frio. Colocaria aqui uma bota de cano alto, tá? Eu não gosto muito do comprimento mídia com a bota de cano baixo. Porque cria um corte ali na sua silhueta desnecessário. Colocaria uma bota de cano alto por dentro do vestido. E uma sobreposição com o casacão aqui. Ficaria sensacional. Lindíssimo. Quero saber a opinião de vocês. Se gostaram, eu amei. Um look monocromático no azul marinho. Que é muito chique, né gente? Vamos combinar. O monocromático sempre traz muita sofisticação. E o legal quando você faz combinações monocromáticas. É fazer esse mix de texturas. Que deixa a composição mais interessante. Aqui é um tecido plano. Com um cardigan de tricô no lurex. Esse cardigan, gente. É um verdadeiro achado. Olha que coisa mais linda. Esse tom de azul marinho dele está muito, muito lindo. E o que eu gostei. O lurex também é no azul. Então fica um brilho bem discreto. Dá tranquilamente para você usar aí durante o dia. Até em um look mais casual. Vai dar aquela elevada na produção. Ele é um cardigan alongado. Ele termina aqui na altura do joelho. Se eu não me engano, eu peguei até um tamanho um pouco maior. Peguei o tamanho M. Mas ele é mais amplo assim mesmo. Ele tem a cava deslocada. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Cava deslocada. Olha atrás que lindo que ele é. E o melhor de tudo, gente, é a composição de fibras. Ele é 80% viscose e 20% poliéster. Com certeza é do fio de lurex. E a viscose, com certeza, é o fio aqui que é composto ele. Então ele é muito gostoso no corpo. Extrema qualidade. Aquela terceira peça bem refinada. Aqui você consegue fazer várias composições. Aqui poderia colocar ele fechado com cinto. Também ficaria lindo. Eu já imaginei aqui colocar uma chemise branca de tricoline por baixo. E esse cardigan aqui por cima. Uma chemise que termina mais ou menos na altura do cardigan. Um escarpo claro, um nude, uma sandália de tiras. Fica chiquérrimo. E você traz um pouco mais de acessibilidade por conta do material do tricô. Mas ainda assim a produção fica bem refinada. Eu amei esse cardigan. Quero um pra mim também. Socorro. Estou gostando de tudo hoje na Riachuelo. A coleção tá muito linda. Eu estou aqui com o tamanho M. E olha o preço dele. Gente, tá custando R$159. Um preço muito, muito bom. E ainda aplica o nosso cupom de desconto. Vai ficar aí R$135. Olha que preço ótimo. Combinei com essa calça. Que ela é uma calça mais despojada. Por ela ter esse elástico aqui na cintura. Mas o tecido é aquele tecido, aquela sarja de viscose. Que as lojas fazem algumas peças. Então tem qualidade a sarja. Essa calça tem a camisa que faz conjunto. Que é bem linda também. Uma camisa um pouquinho mais curta. Eu vou deixar o link pra vocês. Tem o detalhe do botão tartaruga. Fechamento em zíper. Ela tem bolso frontal aqui na frente. Tem esse friso aqui que vem na frente também. Tem o acabamento aqui na barra. Da barra italiana. Que deixa a peça também mais arrumada. Mais bem acabada. Eu gosto muito desse acabamento. Atrás tem bolso fake de alfaiataria. E o elástico vem até aqui na parte de trás também. Se eu não me engano. Deixa eu ver se eu estou com o tamanho P. Estou com o tamanho P. E ela está custando R$159. Achei que o preço também está bem injusto. E a blusa que eu estou aqui por baixo. É aquela mesma canelada azul marinho. Do primeiro look que eu mostrei pra vocês. Pra fazer um look bem monocromático. E ficou lindo. O mesmo tom de azul marinho das três peças. Gostaram? Eu amei. A minha cara. Eu amo cardigan. Vocês sabem. Agora um vestido longo aqui pra vocês. É um tipo de vestido que é difícil de achar em fast fashion. É um vestido mais alongado assim. Esse daqui tem uma estampa. Eu não trago muitas estampas aqui pra vocês. Mas sempre que eu encontro uma bacana. Eu gosto de trazer aqui. E essa daqui eu amei. Tanto os tons. Como também o desenho da estampa. Como também o desenho da estampa. Que é a estampa paisley. Tem esses desenhos que lembram folhas. Essas flores. É uma estampa bem característica do estilo borro. Assim o estilo borro chique sabe. Que está voltando. Já vem aí de umas duas temporadas. A bota country. Esses vestidos mais fluidos. Com babados. Até agora na semana de moda de Milão. Que acabou de acontecer. Teve um desfile da Cloé. Com várias peças nesse estilo borro chique. Lindíssimas. E fez o maior sucesso. Então eu acho que é uma tendência. Que vai vir forte aí nas próximas estações. Dá pra postar. E ela coordena muito bem com os tons terrosos. Que a gente usa muito no outono e inverno. E as cores dessa estampa. Está coordenando muito, muito bem. Eu tenho um verde militar. Azul marinho. Tenho um bordô. Um bordô. Borgundi. Beiges. Marrons. Marrons mais escuros também. Eu achei esse vestido. Aquele vestido bem fácil. Pra você usar. Aí no seu dia a dia. O tecido dele é muito gostoso. Fresquinho. É um tecido plano de 100% viscose. Tá? Então bem confortável no corpo. Pra usar também em dias quentes. E também em dias mais amenos. Aí você faz uma sobreposição. Coloca um cardigan alongado aqui por cima. Vai ficar bem bacana também. Vou fazer uma foto com o cardigan azul. Pra vocês verem. Não só é questão do comprimento. Eu acho que se fosse um cardigan mais alongado. Até no pé. Ia ficar melhor com esse vestido. Bom, eu gosto. Aí você coloca o cardigan bem alongado. Um cinto. Marcando a cintura. Fica muito chique. Ele tem o decote halter neck. Que valoriza aqui os ombros. Eu acho que fica bem bonito. Feminino. Mesma história daquela blusa ombro a ombro. Sabe? Fica aquele sexy. Sem ser o lugar. Tem essa gola levemente alta. Que tem um fechamento aqui atrás. Também com dois botões. Bem pequenininhos. Ele não tem nada de detalhe aqui. Não tem bolso. Nada. Até por conta da estampa. Eu acho que não tem necessidade. E ele vai abrindo um pouco mais no evazê. Vocês podem ver que aqui na saia ele abre um pouco mais. Eu estou aqui vestindo o tamanho PP. Eu peguei errado lá na hora. Porque tinha o P e o M. Eu acho que o P ou até o M ficaria melhor. Porque eu gosto de peças um pouquinho mais soltas. O PP ficou pegando pra mim aqui no bolso. Ele não tem fechamento de zíper. Também nada. Você coloca ele por cima e só fecha os botões. Inclusive o P e o M ficaria mais longo pra mim. Pra usar de salto. Ele está um vestido bem longo. Olha, pras altas ele vai dar certo. Eu tenho 1,70 de altura. E as minhas medidas estão aqui no box de informação. Pra vocês conferirem e fazerem comparativo aí com relação aos tamanhos. Ele está custando 1,79. Eu achei o preço dele bem justo. Porque ele está um belíssimo vestido. E tem uma outra versão de estampa nesse mesmo modelo. Que é uma estampa que lembra até as estampas da Versace. Aquela estampa lenço. Com corrente num tom de bege. Eu acho que tem azul marinho, amarelo, vermelho. É uma bonita estampa também. Tem bem a pegada da marca Versace. Ela é bem linda. E aí, o que vocês acharam desse vestido? Gostaram? Eu amei. Super usaria. Vou dar um giro aqui. Achei o caso. Mostrar as novidades pra vocês de Páscoa, gente. Porque tem muita coisa fofa. Olha esses pratos. Todos de coelhinho. Que graça. Todos da Páscoa. Muita coisa linda. Olha esse daqui também. Essa mesa que já está posta. Lembrando que o nosso cupom, ele funciona também com toda a linha da Chelo Casa. Olha esse lindo. Olha o jogo americano. Com a cianinha. Olha esse prato aqui. Com formato de ovo. Com o coelhinho. Todo no relevo. Olha a composição aqui. Com o prato de sobremesa. É o prato raso. Gente, muita coisa linda. E a taça que super coordena aqui nas cores. No rosa com o verde. Gente, uma fofura. Dá tempo ainda de garantir os seus itens para a mesa posta. Temática de Páscoa. Olha a cesta. De palha de coelhinho. Que graça, gente. A criançada fica doida, né? Aqui tem a linha também mais clean. E super sofisticada. Com esse filete no dourado. Eu tenho os copos nesse estiliano. E olha esse bowl. Que lindo. Esse aqui está com preço. R$69,00 cada um. Vou deixar o link dessas peças lindas que eu vou encontrar no site para vocês. Olha que lindo. Olha as taças. Tem o copo. Olha esse copo, gente. Minimalista. Que chique para compor uma mesa. Tem as taças de drink também. Olha essa. Que coisa mais linda. Perfeita, né? Eu amo cuidar da minha casa. Tão gostoso, né? Cuidar da casa. Nesses detalhes. E a Riachilo tem um preço bom. Com essas peças. Olha quanta coisa linda. Olha esses bowls. R$49,00. Olha esse copo. Que coisa mais linda. Todo pintado. Gente, que graça. R$59,00 cada um. Mas ele é um copão, ó. Ele é grande. Muita coisa linda. Ah, tem a taça igual, gente. Que perfeição. Esse estampo que está lindo também. Ó, aqui é outro modelo de taça. Nesse vidro. Nesse vidro canelado. Olha que bonito. Essa aqui não tem o filete, tá? R$49,00. Lindíssimo. Olha esse copo. Ele é canelado, mas ele é holográfico. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Olha que lindo. Gente, esse aqui está na promoção por R$49,00. Várias opções. Esse aqui no quadrado, matralado. R$29,00. Lindos. Eu queria um jogo americano básico, assim, branco, liso. E olha esse aqui que eu encontrei na rechuelo. 100% algodão. E olha que lindo. Bem básico. Só com esse perfurado. Lindo. Será que tem o preço aqui? Aqui. R$69,90. Eu vou deixar o link pra vocês no primeiro comentário fixado. Porque na descrição do vídeo, como é muito lindo, não vai caber. Mas tem muita, muita peça linda, gente. Vale a pena dar uma olhada no site com carinho e aproveitar o nosso cupom pra fazer suas compras. E deixar a sua casa ainda mais linda. Olha essa estampa, Paisley. Graças, gente. Maravilhosa. E esse porta-retrato dourado, gente. Isso é muito lindo. É muito difícil achar porta-retrato bonito, viu? Esse aqui tá com uma vista muito legal. E ele é pesadinho. R$99,00. Nossa, achei o preço bem bom. Lindo. Olha. Chique. Encontrei um outro dourado aqui bonito. Que vale a pena a dica pra vocês. Me parece um livro aberto em pé. Olha que legal. Que diferente. Esse aqui está R$69,90. O que mais em conta é pra foto 13 por 18. Ai, gente. Uma joaninha ou é um besouro? Isso daqui. R$79,90. E esse foi o vídeo de hoje, minhas lindezas. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Se você chegou aqui até o final, não esquece de deixar pra mim aqui nos comentários qual foi sua peça, look favorito. Ou pelo menos um coraçãozinho aqui pra mim. Que eu vou adorar interagir com vocês. Um beijo. E até o próximo. E até o próximo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.